Produtos naturais que fazem bem para o corpo e mente. Tudo bem? Tudo bem, gratidão. Muito obrigada por ter vindo. É Camila Gabriela, herbalista. Isso. Quando a gente fala produto, porque tudo é tido como produto natural, né Gabriela? Isso. Tudo é natural. O que é de verdade, o que caracteriza de verdade um produto natural? Esses produtos, eles são naturais porque eles são à base de ervas, de óleos essenciais, tudo vegetal. E ele não tem nenhum produto sintético, tudo à base de vegetal, ou erva, ou óleo vegetal. Por isso que ele é considerado natural. Nada sintético. E eu identifico como? Tem algumas pistas que eu como leiga posso identificar? Se é sintético ou natural? Exato. Na verdade você teria que ler os rótulos, né? Então é obrigatório ter o rótulo. Sim, tem que ler os rótulos. E o que você trouxe para a gente, Gabriela? Então, eu trouxe sabonetes, que são sabonetes à base de vegetais, argila, sabão, carvão ativado. Também tem óleos essenciais. Então a gente tem aqui... Tem cada barrinha? Isso. Que legal, Gabriela. Esse aqui, ó, eu coloquei o nome dele como concentração e foco, né? Porque é um sabonete que tem óleo essencial de alecrim. Além dele ser ótimo para o crescimento do cabelo e também é bom para oleosidade, quando você vai tomando banho e lavando o cabelo, já vai sentindo aquele cheiro do óleo essencial. E aí ele vai se melhorando o foco, a concentração. Então... Posso usar todos os dias? Pode usar todos os dias. Esse aqui é um champonete... É isso que eu ia perguntar. Que a gente fala. É um champonete que você pode usar no cabelo e no corpo. Tá. Né? A diferença de um champonete, ele é saponificado, né? Então o pH dele é um pouco mais alto. Precisa estar um pouco acostumado para usar ele no cabelo. Tá. Esses três aqui são champonetes. Então é todos para cabelo e corpo. Esse aqui é para cabelo oleoso, que é de alecrim. Esse aqui é para... Eu chamo afeto porque ele é de laranja, né? E a laranja traz esse amor, né? Esse afeto. Deixa eu ver o aroma. Pode ver. Também é para usar... Ah, nossa! Champonete. A textura já gostosa. Isso. É porque na verdade eles são sabonetes todos de óleo vegetal. Toda a glicerina está aí. Aquela glicerina aqui. Faz espuma? Faz espuma. Porque eu não acho importante fazer espuma, mas... É, ele faz a espuma. Tem alguns que fazem mais e que fazem menos, né? Então depende... A gente quando produz o sabonete, você vai escolher, por exemplo, o sabonete que é mais para limpeza, né? Então tem óleos vegetais, eles são separados. Então vai ter para limpeza, vai ter para... Vai ter para limpeza, vai ter para melhorar espuma, vai ter para deixar o sabonete mais mais duro, mais firme. Então você faz a junção dos óleos de acordo com o que você quer. Esse outro que está uma cor linda do lado do dia. O roxo. Ele é de argila roxa. Então a gente... O argila roxa é bom porque ele também auxilia no crescimento do cabelo. Ele é feito de lavandinha. Óleo essencial também. Todos os produtos, eles são feitos com óleo essencial, né? Eu trabalho com óleo essencial. E o Gabriela, esses eu posso usar no corpo e no cabelo? Esse também. Esses três aqui. Tá. Esse aqui é para cabelos danificados, né? Eu não falei. Ele é feito com três manteigas. Ah, mas menina é... Olha a mão. Hidratou a mão de pegar o sabonete. Ele é o cuba, karité e manteiga de coco-açu. Maravilhoso. Esse aqui tem karité. Tá. Esse, o equilíbrio, é para o rosto. Só para o rosto. Veja que... É, só para o rosto. Ele é com carvão ativado, né? Então... Parece uma pedra. Isso. Ele é com carvão ativado. Então, ele melhora o aspecto do rosto, né? Dos poros. E ele tem óleo essencial, eu chamo de equilíbrio, porque tem óleo essencial de cedro e melaleuca. Então, é ótimo para controlar a oleosidade do rosto também. Na verdade, ele equilibra, né? Ele equilibra isso. Então, é para todos os tipos de pele. Todos os tipos de pele. Tá bom. O que mais? Você vai ensinar a gente a fazer alguma coisa? Então, eu trouxe um escaldapés aqui para a gente fazer. O que que você tem essa? Essa aí é uma elissa. Essa é a melissa com flor. Essa é a melissa. É lá do meu quintal. Eu nunca tinha visto a flor da melissa. Conhecida também como cidreira, né? Cidreira ou melissa. É do seu quintal? Esse é. Que legal. A gente tem aqui um spray, ó, da melissa. Até bom. Né? Um spray energético, que a gente fala que é para utilizar no corpo e no ambiente. Esse aqui, ele é mais para o corpo e para a aura, né? Porque ele é de compreensão. Então, você vai espirrar. Compreensão? Isso. Ele melhora a sua compreensão, seu amor, aquele carinho no coração. Ah, então é para usar em mim e no ambiente. Esse aqui é mais para você. Né? É mais para você. É você aplicar na aura. Seria acima da sua cabeça, né? Quanto acima? Assim como você fez? É, uns 30 centímetros, né? Não precisa ser muito. E você pode aplicar no coração. Também. Que gostoso. Tá? Esse aqui para o que é? Se você quiser testar, eu quero. Esse, pode testar, pode. Purificação. Purificação é de eucalipto. Ele descongestiona, né? Todo o ambiente e você. E ele abre os seus caminhos. No sentido de que ele abre para você poder enfrentar. Qual que você acha que a gente pode burrifar aqui no nosso... O eucalipto. Eu ou você? Pode ser você. E aí tem que mentalizar? Aí você tem que aplicar no centro. Deixa eu ver o cheiro. Você tem que aplicar no centro do espaço e em cada canto do espaço. Pode ser em mim também ou não? Eu sou só em mim. Também, sim. Eu quero ver. Mas aí é assim, ó. Na aura. Ah, na aura. Isso. Isso. Nossa, que cheiro Gabriela do céu. Excelente, né? E aí você põe no ambiente porque você purifica, né? Essa é a intenção. Então, por exemplo, você vai começar o programa, né? Então, antes de começar o programa, você vem aqui e já faz toda a purificação. Resolve. Mas existe maneiras melhores de fazer que seria... Não, vamos fazer o jeito certo. É, então aí você faria, por exemplo, vamos abrir o ambiente e deixar ele limpo pro meu programa. E aí você limpa tudo. E aí as pessoas que estão aqui vão desfrutar. Já vão receber toda essa purificação do ambiente. Ah, tá. E na minha casa é igual, então? Igual. Espera estar o momento sozinha. Você pode chegar em casa, por exemplo, hoje e já dá aquela... Purificada. Purificada em você. E tem que fazer isso quantas vezes, Gabriela? Você pode fazer todo dia, né? Mas não pode... Você faz durante uma semana ou de vez em quando. Ah, eu quero fazer hoje que eu tô sentindo que a energia tá muito pesada e quero dar uma purificada no ambiente. Ah. Então você faz. No ambiente, né? Todo dia você pode fazer no ambiente aqui. Você pode fazer todo dia. Antes de chegar, você pode fazer. Mas é bom também sentir, né? Isso. A gente começa... Se vira automático, você todo dia... Perde efeito. Adorei. O que mais? E aí... Deixa eu ver. Aqui é o spray de conexão. Ele é feito de manjericão. Esse. De manjericão. Que é excelente também pra você te conectar com a sua... Seu poder divino, seu coração. Sabe aquela conexão que você fala, nossa, eu quero saber a minha... Qual é a minha realidade. E aí você... Nossa, isso pro ano novo, Gabriela. Também pode aplicar na sua aura, acima do seu corpo. E também pode aplicar no ambiente. Porque o manjericão pro ambiente, ele eleva a energia do ambiente e ele também limpa. E a arruda? Essa arruda tá belíssima. Essa arruda é uma limpeza energética que você vai fazer mesmo pra limpar aquelas energias que você não quer mais. Pra limpar aquilo que você fala, não, eu não quero. Gostoso, tudo cheiroso, tudo natural, Gabriela. Vamos lá. Então é agora que eu vou mostrar. O escaldapé. O escaldapé. A gente tem assim ele, né, em forminhas. Então... Aqui já é um. Isso aqui. É, a gente vai fazer isso aqui. Tá. Tá? Aqui. Na verdade, eu trouxe esse pilão, né, porque como a gente vai fazer em casa, você pode macerar um pouco a erva, né? Então eu trouxe o guiné. Então eu trouxe o guiné. Vai... A gente... Eu gosto de colocar a minha energia naquilo que eu vou fazer. Então eu faço com a mão. Tá? Então eu pego um punhado do guiné. Pode ser fresca? É, esse aqui tá meio seca, mas pode ser fresca. Como que ele fica assim? Só porque saiu do pé? Não. Existe uma maneira de fazer a secagem. Você tem que deixar pendurado. Tá bom. Perdão. Aí um punhadinho de guiné, arruda, um punhadinho de arruda, e aí você vai socar no pilão, pra você macerar um pouquinho e tirar as propriedades da erva. Poderia macerar com as mãos? Pode fazer com a mão também. Tá. Pode fazer com a mão e não precisa fazer, tá? Se você não quiser macerar... Não precisa macerar. Ah, mas é gostoso. Mas fica com o princípio ativo mais ativo quando você faz isso, né? E aí você põe no pote. Pode macerar mais, menos, né? Pode. Você pode macerar mais, aí você vai sentindo ali, né? O importante é você colocar a sua intenção e a sua energia naquilo que tá fazendo. Isso é muito importante. E eu trouxe o sal rosa do Himalaia, que você pode fazer com sal rosa. Você pode fazer com sal grosso, você pode fazer com sal que você tiver em casa. Inclusive o fino, ou tem que ser grosso? Pode ser o fino. Se você fizer com grosso, fica meio agradável, você pode ficar passando o pé no sal, né? É gostoso. Então fica melhor. Então até agora foi um punhado de arruda, um punhado de guiné, um punhado de sal. E um punhado de sal. E aí você vai misturar tudo. Você vai misturar tudo. Isso. E esse aqui eu tô fazendo a quantidade pra uma pessoa, né? Então você vai fazer pra uma pessoa. E aí depois disso você vai ferver a água, um litro de água a dois litros e vai colocar isso dentro. Vai deixar ferver ali uns três minutos pra tirar o princípio, não deixa ferver muito. E aí tem que ser numa temperatura, o escaldapé, o que é importante? É importante que ele esteja quente, né? Porque você vai usar o calor pra colocar o princípio ativo da erva pra dentro do seu corpo, através dos poros, da circulação. Então o ideal é que ele esteja quente. O máximo que eu conseguir. Exatamente. Aquilo que você vai conseguir colocar o pé dentro pra não se machucar. Tá bom? Sempre testa a temperatura antes de colocar o pé. O ideal... O tempo eu fico. O ideal são 30 minutos. Ai, que gosto. O ideal são 30 minutos. E pra que consiga permanecer um pouco mais quente, colocar uma cobertinha, uma toalha. E também tem que cobrir, tentar chegar até o tornozelo, né? Até o comecinho ali do tornozelo. Não adianta só colocar a parte de baixo do pé. Tem que cobrir um pouco o pé. O pé tem que ficar imerso nessa água. Tem que ficar totalmente imerso. Aí você vai pôr na bacia. Pode... Tem gente que não gosta das ervas. Você pode coar. Mas o ideal é que as ervas fiquem tudo junto e você vai sentindo ali. E o sol grosso você vai pisando e tal. Isso, vai pisando e vai massageando. Fica 30 minutos. Depois tira, coloca uma meia, né? Seque e coloca uma meia pra manter ali, né? O pezinho quente. O ideal também é que esteja num lugar tranquilo. O seu momento, né? Se acolher daquela maneira. Mas o Gabriel, em 30 minutos vai esfriar, tudo bem? Tudo bem. Não tem problema. Não põe mais água quente. Não, não põe mais água quente. Quais os benefícios desses calda-pés, além do bem-estar, que tá nítido, né? Então, aqui, a gente escolheu a ruda e o guiné pra que você faça esse calda-pé de final de ano. Então, vai ser pra uma limpeza energética. Além daquilo, lógico, dos benefícios do calor, do sal, né? Que ajuda na circulação, ajuda no edema. Tem os benefícios das ervas, que é pra tirar a energia que você não quer mais. Então, você vai fazer o escaldapé e durante o momento que você tá fazendo, você vai pensando e vai falando. Aqui eu deixo tudo que eu não quero mais e reprograma recebendo energia, abundância, prosperidade, saúde. É um ritual. É todo um ritual. É muito bom pra fazer agora no final do ano. Tem perguntas do pessoal de casa. Vamos responder. Primeira pergunta foi enviada pela Laura. Quais os benefícios da água solarizada? As pessoas podem fazer em casa e tomar? O que é água solarizada, amiga? A primeira coisa, os sprays, eles são feitos com água solarizada, né? Então, é a água, álcool de cereal e a erva. E aí, fica macerando um período. A água solarizada é uma água que é colocada no sol, pra receber as energias do sol. Então, o spray não é só misturar. Vai receber a energia do nosso astro-rei, né? Tudo que vem da energia do sol. Então, ele vai vir. Como você faz? Tem que acordar cedo, né? Que tem que ser mais ou menos 5 horas da manhã. Então, das 5 às 8, você vai pegar a água, vai colocar num vidro. Tem que ser um recipiente de vidro, não pode ser de plástico. Tem que ser de vidro. E aí, você vai deixar no vidro e vai deixar lá no sol. Isso que é água solarizada. É a água colocada no sol, a partir das 5 horas da manhã, até no máximo umas 8 horas. Em lugares do Brasil que tem mais calor, por exemplo, tem sol mais tempo, você deixa até umas 7. Não pode deixar muito tempo também, porque é pra pegar a energia da manhã. Os primeiros raios de sol. Os primeiros raios de sol. Então, quando o sol tá nascendo, você já põe a água lá. Pode fazer em casa. Isso é uma água que você pode fazer e tomar. Que daí você vai receber ali, dentro da água, todo o princípio ativo. Que foi a pergunta da Laura. Pode beber? Pode. Pode. Pode fazer em casa. Pode até colocar uma erva dentro e fazer uma água de bruxa, né? Que a gente fala. Colocar um ramo de alecrim dentro da garrafa, coloca a água e deixa no sol nesse mesmo período. Chama água de bruxa. E aí, bebe ou faz um banho? E aí, bebe. Bebe. E você pode ir repondo a água. Chegou na metade, repõe. Dá pra fazer 3 dias tomando e recebe os benefícios do alecrim. Que é concentração, foco, melhora seus pensamentos. Melhora a lembrança. Isso. Melhora a lembrança, os esquecimentos. Então, é ótimo pra um dia estressante, você não lembra. Nossa, afinal de ano. Hoje você vai tomando. Tá? É a mesma coisa do spray. A gente tem um spray aqui de concentração, de alecrim. Tá? Que também é pra melhorar essa parte, essa concentração, esse foco. O alecrim é ótimo pra isso. Tem mais perguntas. Tá lá. Aguarda a Júlia. Tem alguma contraindicação no uso dos produtos? E todas as pessoas podem usar? Tem contraindicação. Os sprays, como você não vai ingerir, não tem uma contraindicação de falar, não, não pode utilizar, né? Então, você vai tomar cuidado só se tiver alguma alergia na pele, como você vai jogar ao redor do seu corpo, né? Se cair na pele, só prestar atenção, porque ele tem álcool. Então, às vezes, se tiver alguma irritação da pele, tomar cuidado com isso, né? Mas nenhum é de ingerir. Então, não tem problema. Se for de ingerir igual aos chás, aí tem as contraindicações dos chás. E tem a tintura também, daí tem a contraindicação da tintura. Qualquer um pode usar. O spray, só pra criança, a gente evita, né? Pra criança muito pequena, a gente evita. Exceto de camomila, que dá pra usar desde bebezinho, já dá pra usar, que é bom pra acalmar e pra tranquilizar. Você sabe que a Ruda, na minha casa, chegou, morreu. Chegou, morreu. E eu tenho o pé de Guiné também, que outro dia eu cheguei lá, ele tava esturricado, que parecia que tinha maçaricado. Impressionante. Então, a Ruda tem isso, ela fala pra você, eu sou muito sensível e eu te protejo. Então, ela murcha pra te proteger. Então, ela recebe a energia que tá em você, né? Ou no ambiente. Então, por isso que ela costuma murchar. E tem uma que é mais delicada ainda, que é linda. Que é linda, Karine. Te chamei de Gabriela a pauta inteira, mas o seu nome é Camila Gabriela. É, Camila Gabriela. As pessoas chamam mais de Camila. As pessoas chamam de Camila Gabriela. Eu gosto dos dois. Eu também. O Instagram da Camila Gabriela é plant.ca, de Camila. Arroba plant.ca. E você vende? Você dá curso? Como é que você trabalha, Camila Gabriela? Não, curso não. Eu, por enquanto, ainda não. Mas eu vendo os produtos todos no meu Instagram, que você acabou de falar. Plant.ca. Isso. Eu vendo, entrego e produzo também sobre encomenda. Então, alguma pessoa tem alguma dificuldade, algum problema. Então, num bate-papo, faço terapia. Eu sou terapeuta, então eu faço terapia com as ervas. Você identifica qual vai ser o mais adequado. Exatamente. Mas eu vou te falar, você devia dar aula, porque você explica muito bem. Ai, que bom. Muito bem, impressionante. Uma aula que ela deu aqui pra gente. Plant.ca, plant.ca. De Camila, parabéns. Isso daqui está o mar. Planta natural. E essa? Essa é uma lavanda. Lavanda com a florzinha. Olha que belezinha. Também do meu quintal. As ervas, muitas, são do quintal da minha casa. Minha querida, muito obrigada por ter vindo. Se quiser mandar spray aqui, será de bom grado. Tá bom. Gratidão. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.